A quarta dose já está disponível para todos os idosos, acima de 60 anos. Então, todas as pessoas que têm mais de 60 anos já podem tomar essa dose quatro meses depois da dose de reforço. E aí eu gostaria de esclarecer para a população, porque é algo que gera um pouco de dúvida, mas a terceira dose, na verdade, é dose de reforço e a quarta dose é segundo reforço. Então, por exemplo, para as pessoas que tomaram a Janssen, que é a dose única, ela vai tomar a dose única, a dose de reforço e o segundo reforço. Então, somam três doses e não quatro. E já para aquelas pessoas que tomaram Coronavac, Fiocruz ou Pfizer, aí sim, é a primeira e segunda dose, a dose de reforço e o segundo reforço. O intervalo entre todos os reforços é de quatro meses. Então, quatro meses após a dose de reforço, a pessoa já pode procurar a unidade para receber o seu segundo reforço. E é importante lembrar a população que os estudos, no que diz respeito à vacinação contra a Covid, segue e prova disso é que abriu a terceira dose para os adolescentes. Isso também está acontecendo aqui no município de Alto Garças? Sim, nós recebemos a nota técnica na última sexta-feira, à noite, que o Ministério repassou para nós. Até então, adolescentes não tomavam dose de reforço. Inclusive, muitos procuraram as unidades, a gente estava orientando, né, que não tomaria a dose de reforço. Mas já foi liberado, então, a partir dessa semana, nós já começamos a fazer dose de reforço para os adolescentes. Também quatro meses depois da segunda dose. É importante lembrar a população que a vacinação contra a Covid agora está na rotina do nosso município. Como que funciona para a população chegar e tomar a sua vacina? A vacinação está funcionando na rotina, né, de sala de vacina. Então, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 da tarde. A gente pede que a população procure nesses horários, porque facilita a organização do processo de trabalho da equipe para atender. Então, qualquer dia da semana, das 8 às 16 horas, a população pode estar procurando que ela vai chegar aqui e ser vacinada, seja para a primeira dose, segunda dose ou as doses de reforço.